Aumento do uso de dados, tá? Como assim, Bruno? Como assim aumento do uso de dados? É muito simples. Quando você está usando algum aplicativo, e esse aplicativo, para você usar ele, ele precisa de conexão com a internet? Porque, por exemplo, se você abre aqui o aplicativo WhatsApp e manda uma mensagem, então, logicamente, você vai precisar de conexão de internet para que a sua mensagem seja enviada. Ok, tudo bem. Agora, pode ser também que o seu celular não precise de conexão de internet para funcionar algum aplicativo. Um aplicativo calculadora, por exemplo. Você não precisa ficar com conexão de internet. Esse aplicativo, ele não precisa estar conectado na internet para poder funcionar. Então, a gente pode definir os aplicativos em duas categorias, né? Aplicativos que precisam na internet para funcionar e aplicativos que não precisam. Como é o caso do aplicativo aqui de calculadora, tá? Só que, quando você usa um aplicativo que precisa de internet para funcionar, aí a coisa muda. Por quê? Porque esse aplicativo pode ser que ele esteja consumindo dados de internet sem que você saiba. Vamos imaginar que você tem um aplicativo suspeito no celular. E ele fica ali transmitindo arquivos, ele fica rodando anúncios em segundo plano. Então, ele fica ali manipulando o seu celular por dentro, tá? Em algum momento, os seus dados de internet, eles vão sendo consumidos. Porque esse aplicativo, ele vai utilizando esses dados, tá? Então, o primeiro detalhe que você tem que saber sobre esses aplicativos é exatamente isso. Como saber se algum aplicativo suspeito está consumindo dados. E aí, a gente vai entrar nas configurações para procurar, para investigar. Hoje, a aula de hoje é como se a gente fosse um detetive. Como se fôssemos detetives procurando indícios dentro do celular por algum vírus, por algum aplicativo suspeito, tá? Então, nesse caso, a gente vai entrar nas configurações e procurar a parte ali do uso de dados. Então, onde que você mexe? Então, é muito simples, tá? O primeiro passo é você abrir as configurações. Então, como que a gente abre aqui a parte das configurações? Então, você tem dois caminhos, né? Ou você arrasta aqui para baixo e aperta na engrenagem, né? Ou você faz esse caminho aqui, ó. Então, você arrasta para cima para abrir a bandeja e aqui, logo mais embaixo, vai ter configurações. Configurações ou ajustes, tá? Aí, você vem e aperta nessa opção. Quando você abre as configurações, você vai ter um monte de informações, um monte de opções. Nesse caso, a gente está procurando uso de dados do celular. Então, a gente vai procurar em conexões, tá? Aí, você aperta aqui em conexões. Aqui, você vai ter um monte de opções de novo. O que você está procurando? Você está procurando uso de dados, ok? Então, você vai subindo e você tem aqui, ó. Uso de dados. Ah, Bruno, meu celular é diferente do seu. Não aparece essa opção. Então, qual caminho você vai fazer? Quando você abrir aqui as configurações, você aperta na lupa e pesquisa por uso, ok? Uso espaço de espaço dados, ok? E aí, vai aparecer, ó. Principais resultados, uso de dados. Aí, você aperta aqui em cima e vai cair exatamente na mesma tela, já indicando onde fica o uso de dados, tá? Aí, você aperta aqui em cima, em uso de dados. E aqui é a tela que a gente está procurando. O que tem nessa tela aqui? A gente tem as principais funções sobre uso de dados. Então, a gente precisa agora dar uma pausa para eu explicar como que funciona na prática o uso de dados. Eu já expliquei que cada aplicativo tem aplicativo que usa a internet para funcionar, ou seja, usa dados. Quando eu falo dados, é transferir dados para a internet e pegar dados da internet para alguma atualização. WhatsApp, por exemplo. Quando eu mando uma mensagem, eu digito e mando. Essa mensagem, eu estou enviando ela para a internet. Se eu tiro uma foto e mando pelo WhatsApp, essa foto está sendo enviada para a internet, para alguém. E quando eu recebo uma mensagem, recebo um áudio, recebo uma foto, eu estou recebendo um dado também. Eu estou recebendo um arquivo. Então, tudo isso a gente chama de dados, tá? Só que tem dois lugares onde você se conecta na internet. O primeiro lugar é através do Wi-Fi. E o segundo lugar é através dos dados móveis. Então, aqui nessa tela, você vai ter uso de dados pelo chip, ou seja, uso de dados móveis. E aqui embaixo, então, eu vou ter aqui toda a parte de dados sobre o chip 1, ok? Mas, se o seu celular tiver dois chips, aqui embaixo vai aparecer sobre o chip 2, e mais embaixo, sobre o Wi-Fi. Então, aqui a gente consegue ver exatamente essa parte de dados, tá? Onde que eu vou procurar? Você vai procurar em dois lugares. Você vai procurar tanto na parte do chip, quanto na parte do Wi-Fi. Então, aqui na parte do chip, o chip principal, né? É o que vai estar, geralmente, em primeiro lugar. É o chip que você usa para conectar na internet, quando você precisa da internet, né? Então, aí você vem nessa parte do SIM, e você vem e aperta em uso de dados móveis. Aí você espera, né? E vai abrir aqui, ó, uso de dados móveis, tá? Aqui, se você subir, lógico, aqui em cima vai mostrar durante um período, né? Então, está pegando do dia 1 até dia 30 de novembro. E aí você pode colocar outras datas. Ah, eu quero ver qual foi o consumo de dados em outubro. Qual foi o consumo de dados em setembro? Qual foi o consumo de dados em agosto? Então, tem como você verificar qual foi o consumo de dados pelo tempo, tá? Só que a gente quer o mais recente. Então, eu vou colocar de 1 a 30 de novembro. Quando você vai subindo aqui a tela, você vai vendo os aplicativos que estão usando os dados móveis. Então, aqui tem Dual Messenger. Aqui tem Pasta Segura. Instagram, tá? Essa ordem, ela teoricamente deveria ser por ordem de o que mais usou o armazenamento ali. O que mais usou, o que mais transferiu dados, né? Vamos dizer assim. Só que olha só que interessante. Quando você vai descendo, você consegue ver quantos de dados aqui foram transferidos. Então, no aplicativo Dual Messenger tem 61,98 megabytes. A pasta Segura foi somente 2,24 megabytes. Se você for subindo, Instagram, 84 megabytes. TikTok, 73 megabytes. E aí, você pode ir subindo e vendo quais são os outros aplicativos. O que a gente está procurando aqui? A gente está procurando, nessa lista aqui embaixo, aplicativos que a gente não reconhece. Então, por exemplo, vamos supor que tem aqui TikTok. O TikTok transferiu dados através dos dados móveis. 73,45 megabytes. Só que eu não me lembro de ter usado o TikTok esse mês. Esse mês eu não abri o TikTok. Só que está aqui, hipoteticamente, né? Eu não abri o TikTok. Só que está aparecendo aqui 73,45. Ah, vamos descer mais. Outro aplicativo, mais embaixo aqui. O Spotify. O Spotify eu também não reconheço esse aplicativo. E eu não abri esse aplicativo também. Então, é isso que você vai identificar. Geralmente, quando você localiza um aplicativo específico aqui, que você não conhece ou não identifica, esse aplicativo pode ser vírus. Então, nesse caso, se o TikTok fosse um aplicativo que eu não lembro de ter instalado e um aplicativo que, por acaso, está consumindo muitos dados móveis e ele está, então, da lista aqui de 570, o TikTok gastou 73. Então, ele gastou muito, né? Esse mês. Então, é isso que você vai procurar. Localizei um aplicativo. É esse aplicativo aqui. Eu não reconheço, quero tirar ele. Aí, a gente vai para outro lugar, tá? E outro detalhe sobre essa tela aqui também. Você pode apertar em cima do aplicativo e ele te mostra aqui, ó. Ele te mostra, por exemplo, desses 73, em primeiro plano, zero. Ou seja, olha só que interessante. Eu não abri esse aplicativo hora nenhuma, esse mês. Em primeiro plano, significa o quê? É quando o aplicativo está aberto em cima da tela. Em cima da tela. Eu não abri ele esse mês. Então, está mostrando, ó. Primeiro plano, zero bytes. Não gastou nada. Só que em fundo, o que seria esse fundo? Em segundo plano, quando o aplicativo não está aberto nesse momento. Um exemplo. Aqui no meu celular, nesse exato momento, eu estou nas configurações. Então, esse aplicativo TikTok, ele não está aberto agora. Isso significa que ele não está aberto em primeiro plano. Agora, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem do aplicativo funcionar em segundo plano? Ele precisa funcionar em segundo plano? Alguns aplicativos, sim. Por exemplo, o WhatsApp. Como que o WhatsApp vai saber se chegou mensagem nova? Ele fica lá em segundo plano verificando se tem mensagem nova. O aplicativo Facebook também fica verificando se alguém comentou na sua foto, se alguém publicou alguma coisa, se algum amigo está fazendo aniversário. Ele fica verificando, e verificando, e verificando. Essa verificação consome dados. Isso é muito interessante. Agora, o que você pode fazer aqui nessa tela? Se você não quer que esse aplicativo funcione em segundo plano, você desativa esse recurso aqui, ó. Permitir uso de dados em segundo plano. Você vem e desativa. Agora, olha só o que acontece. Quando você desativa, esse aplicativo, ele para de poder ser utilizado em segundo plano. só que aí vai um alerta, tá? Importante. Quando você desativa os dados em segundo plano, esse aplicativo, ele não vai conseguir mais verificar se alguém, por exemplo, o TikTok, que é uma rede social, ele não vai verificar se alguém comentou na sua foto, ele não vai verificar se alguém comentou ali no seu vídeo, se alguém mandou uma mensagem privada. Então, em alguns aplicativos, não é ideal você desativar os dados em segundo plano. Fica esse alerta, tá? O aplicativo WhatsApp, o aplicativo Facebook, o aplicativo do e-mail, o aplicativo telefone e vários outros aplicativos, não é recomendado você desativar o segundo plano por conta disso, tá? Principalmente, o uso de dados em segundo plano, tá? O TikTok, aí depende. Se você usa o TikTok, você deixa ele ativado, tá bom? Mas é isso, tá? É assim que você verifica o aplicativo. Se você, né, nesse exemplo nosso, não reconheci o aplicativo TikTok e eu quero retirar ele da minha lista. Então, eu verifiquei e na minha lista eu não reconheço ele. Então, eu vou para a parte de aplicativos. Eu vou voltar na lista, ok? Nas configurações e vou apertar aqui em aplicativos. Eu vou procurar aqui na lista pelos aplicativos. Então, você vai subindo a tela até localizar aplicativos. Apertou, aí vai abrir a sua lista. Aqui, então, você vai procurar nessa lista pelo aplicativo que você está querendo tirar, tá? Então, eu vou arrastando, arrastando, arrastando até chegar no T. Ou você pode usar a barrinha para agilizar também, tá? Vou lá no T de TikTok. Aqui, achei. Então, aqui está o aplicativo TikTok. Eu aperto em cima dele e aperto em desinstalar, tá bom? Agora, pode ser que você abriu essa tela e aqui, ao invés de estar escrito desinstalar, está escrito ativar. Por quê? Porque quando você não usa um aplicativo durante muito tempo, ele entra no estado de hibernação. Ele fica hibernado. Então, você primeiro precisa apertar no botão para ativar e aí, sim, vai aparecer a opção de desinstalar. Aí, você aperta em desinstalar, confirma e esse aplicativo é removido do seu celular. Então, essa é uma maneira de você remover vírus baseado no uso de dados. Se um aplicativo suspeito está enviando dados e recebendo dados, sendo que você nem abriu esse aplicativo, essa é uma das maneiras de você resolver esse problema.